Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Elaine, sou do canal Elaine Pura Arte. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Assim você não vai perder nada do que nós postar. Não esqueça de dar seu joinha, que isso é muito importante para o canal, para nós conseguir trazer muitas novidades para vocês. Compartilhe com seus amigos e com suas amigas. Para fazer a amostra, faça com qualquer sobras ou tipos de linha que você tiver em casa, inclusive lã, barbante, linha, o fio que você tiver, porque é somente uma amostra, tá? Depois você decide qual fio comprar, qual fio utilizar e qual trabalho você vai fazer. Se você não faz parte ainda do nosso grupo de crochê, aqui embaixo tem um link. Se você ainda não segue lá meu blog, aqui embaixo nos comentários tem todos os links das minhas redes sociais. Me segue lá no blog, compartilhe nossos trabalhos. Se você fizer algum trabalho nosso, coloca no grupo para que todas possam ver. O nosso grupo tá crescendo bastante, tô muito feliz com isso. Tá? Qualquer rede social minha, você pode dar uma olhadinha aqui abaixo ou na descrição desse vídeo. Abaixo do vídeo também tem um link que vai direto para o meu curso de crochê. Se você não sabe nada e quer aprender crochê desde o zero, que você não sabe nada, 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 você vai aprender. Pode ter certeza. O meu curso é do básico ao avançado. Até quem já sabe fazer, pode fazer tranquilamente que você vai aprender muitas outras coisas, muitas novidades. E as aulas que tem lá no curso não tem aqui no canal, tá bom? E lá no curso a gente pode fazer uma aula com mais tempo. Aqui no canal às vezes tem que ser mais resumida, mas se não dá um vídeo muito grande, né? E fica, se torna cansativo. E lá no curso você tem acesso por um ano. Então, você pode assistir quantas vezes você quiser. E quando você quiser e aonde você quiser. Eu espero que vocês gostem desse ponto. Esse ponto pode ser utilizado para blusas, para chales, mantas, inclusive para saídas de praia. Vamos aprender? Esse ponto fantasia, ele é múltiplos de seis mais um. Então, vamos fazer aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Mais um, né? Então, agora eu vou fazer duas correntinhas, que esse mais um já é o ponto. Então, eu não preciso fazer três. Vou pular duas correntinhas, tá? Vou fazer mais duas correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinhas, ao contar da agulha, nós vamos fazer um ponto alto. Mais duas correntinhas. Vamos fazer um ponto alto no mesmo espacinho que fizemos o primeiro ponto alto. Agora, mais duas correntinhas. Vamos pular duas correntinhas. Aqui na terceira, vamos fazer um ponto baixo. Mais duas correntinhas. Aqui na terceira, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo espaço, vamos fazer outro ponto alto. Vai ficar um ponto V. Mais duas correntinhas. Duas correntinhas. E aqui na terceira, vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulamos duas. Na terceira, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E no mesmo ponto, vamos fazer outro ponto alto. Duas correntinhas. Vamos pular duas. Aqui na terceira, um ponto baixo. Duas correntinhas. Vamos pular duas. E aqui, um ponto alto. Duas correntinhas. Mais um ponto alto no mesmo espaço. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulamos duas correntinhas. E aqui na última correntinha, vamos fazer um ponto baixo. Ficando assim a nossa primeira carreira. Agora, vamos virar o trabalho. Vamos pegar a nossa linha. E aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Para subir nossa próxima carreira. Laço a agulha, venho aqui dentro desse ponto V. E aqui, eu faço assim, ó. Eu laço a agulha, pego a linha, trago pra cá. Laço a agulha novamente, pego a linha e puxo ela. Laço a agulha novamente, pela terceira vez. Tá? Agora, tiro todas as linhas da agulha. Inclusive, essa da correntinha. Faço um pontinho pra segurar todos. Tá? Agora, duas correntinhas. Laço a agulha. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Puxo a agulha. Laço a agulha e vou novamente puxar outro fio. Ficando assim. Laço a agulha. Novamente, três vezes esse procedimento. Agora, eu tiro todos da agulha. Inclusive, o que ficou na agulha, que é a da correntinha. Ficando assim. Agora, aqui eu faço um pontinho apertadinho. E seguro todos os pontos. Agora, duas correntinhas. Laço a agulha. Vou novamente fazer... Puxo a linha até aqui em cima, pra dar a altura de um ponto alto. A segunda vez, eu puxo a linha. E a terceira vez. Procura deixar tudo da mesma altura. Tá? Agora, tiro todos da agulha. Um pontinho. E agora, aqui, uma correntinha. Laço a agulha, vou para o próximo espaço. Fazer novamente. Puxo a linha. Laço a agulha. Puxo a linha novamente. Laço a agulha. E puxo novamente. Três vezes. Agora, tiro todos da agulha. Faço um pontinho. Duas correntinhas. Laço a agulha. Puxo uma vez. Puxo duas. Puxo três. Tá? Duas correntinhas. Faço a mesma coisa. Uma vez. Duas. Três. Fiz os três grupinhos aqui dentro do mesmo espaço. Então, agora, é uma correntinha só de separação para o novo grupo. Laço a agulha. Vem aqui dentro desse ponto V. E puxo a linha novamente. A segunda vez. E a terceira vez. Observe que fica tudo da mesma altura. Agora, eu tiro todos da agulha. Faço um pontinho e mais duas correntinhas. Laço a agulha. Vou fazer novamente. Puxo a linha uma vez. Duas. E três. Tiro todos da agulha. Um pontinho. Tá? Faço duas correntinhas. E vou fazer meu último grupinho. Porque aqui é três grupinhos. E tiro três vezes a linha. E puxo, né? Busco a linha três vezes. Uma. Duas. Três. Agora, tiro todos da agulha. E um pontinho baixo. Tá? Agora, uma correntinha só. Porque nós vamos passar para o outro grupo. Aqui. Puxo uma vez. Duas. Três. Tiro todos da agulha. Duas correntinhas. Uma vez. Duas. Três vezes eu puxei a linha. Agora, tiro todos da agulha. E vou fazer agora o último grupinho. Eu já fiz dois, né? Duas correntinhas. E vou novamente. Puxo uma vez. Duas. Três. Deixa bem fluxinho. Que daí, fica da mesma... Consegue deixar da mesma altura, tá? Agora, fiz o pontinho aqui para segurar todos os pontos. Laço a agulha duas vezes. Uma. Duas. Então, eu pulo aqui. Um, dois. Aqui na terceira correntinha. Eu faço... Um pontinho alto duplo. Tá? Ficando assim. Então, agora, vamos virar o trabalho. Aqui, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Laço a agulha. Venho aqui nesse espaço. Faço um ponto alto. Não faça apertado para não encolher aqui nessa carreira, tá? Uma correntinha. Mais um ponto alto. Uma correntinha. Mais um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Cada intervalinho, um ponto alto. Tá? Ó. Uma correntinha. Agora, aqui. Um ponto alto. Uma correntinha. Agora, aqui. Um ponto alto. Uma correntinha. Nesse espaço. Uma correntinha. Nesse espaço aqui. Uma correntinha. Agora, aqui. Entre eles. Esse ponto é lindo e bem fácil de fazer. Pra você que é iniciante, tá? Recém aprendendo os pontos. É um ponto bem fácil de fazer. E fica lindo, né? Quem não conhece, acha que é difícil. Tá? Aqui. Agora, aqui. Eu vou pular uma correntinha e vou na próxima aqui, ó. E faço um ponto alto. Tá bom? Ficando assim. Agora, eu vou virar a carreira. Agora, eu vou fazer uma carreira toda em pontos altos. Então, vai ficar aqui. Três correntinhas pra ser o nosso primeiro ponto alto. Aqui, onde a gente fez uma correntinha, que é uma correntinha, um ponto alto. Correntinha, ponto alto. Onde é uma correntinha? Um ponto alto. Agora, nesse ponto alto, outro ponto alto. Nessa correntinha, um ponto alto. Nesse ponto alto, um ponto alto. Nessa correntinha, pontos altos. Então, agora, é só pontos altos, tá? Cada ponto alto é um ponto alto e cada correntinha também. Aqui é um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. Aqui é uma correntinha. Vamos fazer um ponto alto. Na correntinha. Aqui, neste ponto alto, um ponto alto. E aqui, na correntinha, um ponto alto. Observe que a carreira tá ficando toda em ponto alto. Aqui é somente pontos altos. Até o final da carreira, tá? Vou terminando essa carreirinha e já voltamos. Finalizei aqui a carreira de pontos altos. Agora, vamos voltar e vamos fazer aqui. Um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Tá, agora, duas correntinhas. Vamos pular dois pontos altos e aqui no terceiro, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E agora, um ponto alto no mesmo espaço que fizemos um. No mesmo ponto. Ficando assim. O que que nós estamos fazendo agora? Repetindo essa primeira carreira. Duas correntinhas. Pula dois pontos altos. Vamos aqui no terceiro. E vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. E vamos aqui... No terceiro ponto, fazer um ponto alto. Sempre pulando dois. Agora, duas correntinhas no mesmo ponto. Outro ponto alto. Agora, duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vou aqui no próximo. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. E neste terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Agora, duas correntinhas. Pulo um, dois. Aqui no terceiro, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora, um ponto alto no terceiro. Pulando dois pontos altos. Duas correntinhas. E no mesmo espaço, outro ponto alto. Agora, duas correntinhas. E um ponto baixo aqui, pulando dois pontos altos. Aqui nesse terceiro, vamos fazer um ponto baixo. Tá? Ficou assim. Vou virar o trabalho. E agora, aqui nós vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a agulha, venho aqui dentro. Puxo uma vez. Duas. E três. Tiro todos, faço um pontinho. Duas correntinhas. Laço a agulha, venho no mesmo espaço. Puxo a linha uma vez. Duas. Três. Tiro todos da agulha. Um pontinho. Duas correntinhas agora. Laço a agulha. Novamente. Uma vez. Duas vezes. E três vezes. Tiro agora todos da agulha. Uma correntinha aqui. Laço a agulha, venho aqui nesse próximo. Puxo uma vez. Seguro aqui na agulha. Puxo a segunda. E puxo a terceira. Agora, tiro todos da agulha. Duas correntinhas. E vou novamente. Puxo uma vez. Duas. Três. Agora, tiro todos da agulha. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Três. Tá? Agora, uma correntinha só de separação. E aqui, faço novamente. Tiro todo da agulha. Uma vez. Duas. Três. Duas correntinhas. Tá? Agora, uma correntinha. E vou fazer aqui, novamente. Uma vez. Duas. E três. Tiro todos da agulha. Um pontinho. Duas correntinhas. Faço novamente. Até completar três grupinhos aqui dentro. Tirando. Puxando a linha três vezes. Duas correntinhas. Laço a agulha. Venho novamente. correntinha. Tá? Agora. Aqui não fizemos correntinhas. Só fechamos o ponto. Fizemos uma correntinha só. Laço a agulha duas vezes. E não vou nessas correntinhas aqui que nós fizemos. Lembra que foi um ponto baixo. E duas correntinhas pra fazer esse ponto, né? Nós vamos aqui no ponto baixo aqui, ó. E vamos fazer um ponto alto duplo. Laço a agulha duas vezes. E vou aqui nesse ponto baixo. Bem no início. Primeiro pontinho que nós fizemos. Aqui eu tiro uma vez da agulha. Duas. Três. Que é o ponto alto duplo. Só ali que vai esse pontinho, tá? Então, ficou assim. Está ficando assim. Agora, nós vamos vir com um, dois, três, quatro correntinhas. Laçamos a agulha aqui nesse espaço. Vamos fazer um ponto alto. Laço a agulha. Faço uma correntinha. Laço a agulha. Faço mais um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Não faça a correntinha apertada. Se você ver que ficou repuxado aqui, ó. A sua carreira aqui de pontos... De ponto... De um ponto alto, uma correntinha. Daí, aqui nesse meinho, põe só uma correntinha. Aqui onde vai dois, tá? Que daí não vai ficar repuxado ali em cima pra vocês. Porque, às vezes, a pessoa pode ter um ponto diferente, mais apertado, alguma coisa assim. E acabar acontecendo. Em vez de uma... De duas correntinhas ali de separação aqui dos grupinhos, põe uma só. Ou então, tem que fazer bem fluxinho. E colocando uma correntinha aqui, não vai alterar o nosso gráfico, tá? Agora, uma correntinha. E aqui, nós pulamos uma correntinha e vamos aqui, ó. Na próxima. E aqui, fazemos um ponto alto. Normal. Tá? Ficando assim, ó. Agora, vem aquela carreira de pontos altos. Três correntinhas. Um ponto alto aqui na correntinha do meio. Outro ponto alto no ponto alto. Um ponto alto aqui na correntinha. E um ponto alto no ponto alto. 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 Amém. Tá, pessoal? Terminei essa carreira. Vocês não esquecem que depois desse ponto alto aqui, ó, tá? Aqui tem um ponto alto na correntinha e aqui tem outro. Por que que nós fizemos quatro correntinhas? Porque três correntinhas é pra dar a altura de um ponto alto e a quarta correntinha é a de separação. Que nós temos aqui no meio, quando a gente fez a carreira de pontos altos, uma correntinha. Pontos altos, uma correntinha, tá bom? E tá ficando assim. Então, esse ponto fica bem lindo em blusa. Inclusive, tô fazendo uma blusa com esse ponto, tá? Não sei que dia eu vou colocar ela no canal, mas talvez eu coloque ela no canal, tá bom? Bem legal. Vou fazer mais uma carreira só pra aparecer bem o ponto pra vocês e já volto. Mais uma carreira não, mais um grupinho desse. Então, ficou assim o nosso ponto. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, tá? De dar o nosso joinha e se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E assim, você participa de todos os nossos vídeos que nós colocarmos por aqui. Ative o sininho que você recebe notificação. Um grande beijo a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!